Antônia Wanda Pereira Lima e Jânio Luan do Nascimento moram juntos no bairro São Joaquim, zona norte de Teresina. De acordo com a polícia, o casal praticava o crime de tráfico de drogas na região e por isso foi preso em 2010. Na época, o casal havia sido preso em flagrante com 380 gramas de maconha. Os dois passaram sete meses na cadeia e depois foram soltos para responder o processo em liberdade. Agora foram presos de novo, dessa vez por mandado de prisão expedido pela sétima vara criminal e vão passar 4 anos e 2 meses no presídio. Jânio prefere o silêncio, mas confessa ser usuário de drogas. Wanda afirma que o companheiro usa maconha e chorando, nega ser traficante. Eu sofri muito porque ele é viciado de craque, ele chega a pegar minhas coisas para vender. Aí eu sofro muito, aí eu vou na rua, mano, minha filha, eu saio de lá que a minha casa caiu. Aí eu vi de aluguel, eu aluguei um bar das coleguinhas e estava trabalhando lá e de repente chegou esse mandado para mim. Eu não sabia, eu fui pega de surpresa. O mandado de prisão foi cumprido pela equipe da Delegacia de Entorpecentes. Vamos cumprir agora o Jânio na Irmão Guido, mas são 4 anos e 2 meses de sentença e a dona Antônia Wanda também 4 anos e 2 meses de sentença na Penitenciária Feminina. O que se torna uma tônica também da gente, foram dois presos na rua, mas a maioria dos mandados de prisão que nós estamos cumprindo para cumprimento de pena, os marginais já se encontram presos ou na casa de custódia na Irmão Guido. Então está sendo uma tônica na dépla, o doutor Almir está condenando e quando a gente vai cumprir o mandado ele já está preso. Mas é bom que vai permanecer preso por muito mais tempo. O que imagina que a polícia ia chegar? O que imaginei é que a polícia ia chegar para me prender, entendeu? E eu agradeci a Deus todos os dias, todos os dias eu agradeci a Deus, graças a Deus, que desde o dia que eu fui presa, nunca mais eu voltei para a cadeia e nem de voltar. Essa maldição, essa droga, nunca mais eu quero na minha vida e na minha casa.